Hoje nós vamos deixar duas crianças sozinhas no quarto Rafa e Luiz Pois é, elas acham que vão estar sozinhas, mas na verdade a gente vai estar vendo tudo através das nossas câmeras de segurança Elas já estão chegando, já tá tudo pronto lá E pelo que eu sei, essas crianças são bem bagunceiras Eu tô com um pouco de medo, mas ansioso pra saber o que é que vai acontecer Então vamos lá logo, Rafa Então tchau, crianças, o quarto tá aqui pra vocês, com boca Boa sorte, gente Boa sorte Tchau Tchau Tchau, Rafa, tchau Vamos comer uma pipoquinha Vamos Eu acho que dá pra gente ir Vou botar aqui uma pipoquinha Ei, calma Vamos lá Um xixi aqui Hum, tá meio chato Já tá achando chato, Antônio? Tô Então vamos desenhar, vai Tá bom Eu vou fazer Ah, ele tá aqui Ah, já tô entediado Meu Deus, Antônio Não, bagunça não Ah, não tem ninguém olhando Tá bom, vai Antônio, tira o tênis Ah, deixa Tá bom A gente colocou aqui na TV da sala o mais rápido que a gente pôde E sério, poucos minutos que a gente saiu já deu ruim Já deu ruim Eles já estão correndo pra lá e pra cá Estão fazendo uma bagunça tremenda, gente A gente tá vendo tudo aqui em tempo real Olha só, gente Estão fazendo guerra de travesseiro agora Meu Deus, Rafa Meu Deus, o meu quebra-cabeça Ela jogou todas as peças assim E como é que eu vou montar depois? Rafa, eu tô chocado Ah, eu tô tirando a roupa de cama rápido Por que que eles só tiram a roupa de cama rápido A gente arrumou com carinho Isso porque não tem nem minutos que eles estão lá Eles deixaram isso ali Eles vão tirar a cama do lugar deles A gente vai ter que fazer alguma coisa Acho que esse vai ser o que a gente vai ter que entrar com mais rápido Olha Ih, meu Deus, ele pegou o anão Ai Ai, meu Deus Vamos fazer um bolão na cama? O que que eles estão fazendo na cama? O que que eles falaram? Vamos fazer o quê? Não entendi, um trambolhão O que que eles vão fazer na cama? Antônio, pega Ah Ela jogou uma aranha nele Só uma aranha E tá rolando o vídeo nosso Eles não estão nem precisando Eu não tô nem pro nosso vídeo Rafa, é o vídeo de uma hora que tá rolando ali Mas é porque tá sem som Eles tinham que aumentar o som da TV A gente deixou algumas coisas ali, né Pra ver o que que eles iam utilizar E a gente viu que eles iam utilizando tudo Em menos de 5 minutos eles pegaram tudo mesmo E o bolso de pipoca que a gente botou cheio já tá ali, ó Eles tão pondendo bastante já Vamos lá no nosso papel O que que ela falou? Eu peço que a gente deixou pra eles desenharem A gente imprimiu um desenho ali, Luiz Não era um desenho? Rafa, eu acho que era desenho pra eles pintarem, né Precisamente Jogou nela Jogou, viu o que que jogou? Não vi o que que jogou Ali é a minha boneca O fã te deu Acho que é Olha as barbis Ih, ela abriu a batata, ó lá Esse não é batata É o que? É biscoito É biscoito Atacaram toda Aí o fã Quando criança come açúcar Fica com energia lá em cima Lá no alto Lá em cima Galera do Rio de Janeiro RJ, nossa cidade Nossa cidade, galera Dia 13 de outubro Nós vamos fazer um show aqui no Rio de Janeiro No mês das crianças Então é um ótimo presente Sério, gente, vai ser incrível E no final a gente tira foto com todas as crianças Vai ser muito legal, galera Corre, clica no link pra garantir o seu ingresso A gente espera você lá Gente, e pra mim ia ser o quarto sonho de toda criança Ih, mas tá sendo sonho Porque eles estão jogando papel pro alto Jogando almofada pro alto Então, assim, então... O que que você faria se você tivesse no quarto Rafa e Luiz Por um dia? Aparentemente eles pegaram o álbum Rafa e Luiz E agora estão se divertindo Eles deram uma pausa Começaram com muita energia Mas agora já tem um tempo que eles estão ali Um tempinho maior Já passou alguns minutos Mas, mais Tá ruim E eles parece que... Ah, cansei Eita, uma revolta Vou terminar de abrir pra ver se vem uma revolta Jogou assim Tudo Você não vai acreditar no que eu encontrei Ali Será que encontrou a Zaria? Nada Só o Face Só o Face Revolta o Face Encontrou o Face Só o Face Se o Face ver isso aí, ele vai atrás dessas crianças Vai atrás dessas crianças? Meu Deus, Luiz, você é melhor não postar esse vídeo Meu Deus do céu Luiz, se o Face ver rasgando a figurinha dele E ó, a produção tá vendo isso Vai que a produção manda um Face lá pra atacar eles Aí deu ruim, Rafa Aí as crianças vão sair correndo Ai, gente, uma guerra Luiz Não, Luiz, se pega no olho Isso é perigoso, hein, Rafa É E os pais dessas crianças vão ver isso aí Depois vai dar ruim Ah, eu vou falar com a gente Vou falar com a gente Ah, eu vou falar com a gente Vamos Ah, Ju, já muda rápido Já muda muito rápido Já muda muito rápido Estão pegando todas as comidas possíveis de novo Estão dividindo Eu achei fofo que eles botaram o M&M com o algodão doce Ah, isso é interessante, é uma ideia Eu nunca fiz isso Ele tá botando o algodão doce junto com a pipoca Na pipoca O algodão doce com pipoca Ih, ótima ideia É porque eles vão misturar tudo Estão misturando tudo Ah, eu vou pegar mais ali pra botar Você já viu isso? Pega lá Eu nunca vi É tipo assim, uma mistura que eu nunca vi São coisas que realmente as crianças fazem só quando estão sozinhas Porque quando tem o pai, quando tem a mãe As crianças não fazem isso, sabe? É que estão pegando tudo Vai pegar o marshmallow agora O Cheetos O Cheetos é bom O Cheetos é bom Tem dor de barriga, Rafa Por isso que tem dor de barriga Mistura tudo E você acha que eles lavaram a mão? Não lavaram, não lavaram Não lavaram mesmo Eu acho que se eles chegarem, a gente tá frito E eu vou pôr a culpa em você? Ele falou que vai pôr a culpa nele, tá vendo? Não, confio Tá vendo? Assim que a gente pega Eu tô mexendo muito no Big Brother Tá começando aquelas intrigas A gente começa tudo bem Depois vai dando ruim Vai dando problema aqui, problema ali É, o negócio ali Ah, não, vou botar por você É, vou colocar a culpa em você Eu vou botar por você É, e mim? É, e você Vai colocar por mim? Eu vou colocar Por que? Eu não fiz nada Não, qualquer coisa eu vou colocar Guerra de comida Meu Deus, guerra de comida não Despeite no Luiz, não Meu Deus, eu tô muito chocado Eu tô muito chocado Vai lá Eu vou lá Deixa que eu vou Eles acham que a gente não tá em casa Mas eles vão ver que eu tô Se bem que a gente tá fazendo muita bagunça, né? Eu tô até achando engraçado Eu tô achando também Mas eles fizeram coisa já Que a produção também tá atenta A gente tá aqui dentro da moção Ih, apagou A luz apagou O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A luz apagou A luz apagou Ah, Antônio, tá de boa Realmente acha que eles tão aqui? Por que que a luz apagou? A luz apagou, gente Óbvio que não Isso não é nem um pouco bom Bom, eles aparentemente continuam normais Eu acho que apagaram a luz A produção deve ter apagado a luz, Rafa Porque eles tão muito agitados Já apagaram a luz Pra ver se dorme Pra ver se dorme E ela vai cantar Silêncio Silêncio O que que foi? O que que foi? Seria o Face Oi, tudo bem Oi O que que eles tá aqui Vão fazer com o Face? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pegou A luz apagou A gente tem que ir lá Rafa Meu Deus do céu Eu não vou não, Rafa Vai você Eu vou ficar aqui Rafa, vamos ver Vai não, volta Vamos, volta Ele tá atacando Ele tá atacando o Face Eles estão mais fortes que a gente Ele tá atacando o Face Olha, olha o Face Meu Deus do céu Gente, vai eu ficar A sala tá atrás Pegou o olho do Face Ele tá combatendo Ali Ali O Face já tá Luís O Face já tá Ali Ela tá rindo pro Face Isso não se faz Não 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 É Eu, hein Ah A bagunça É Foi a gente Mas foi sem querer Ah, agora tá perigando Desculpa Meu Deus do céu Ele pegou Face 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 Tá pegando as crianças Luís Eu tenho que ir lá Lúísa, vou lá Rafa Tem certeza que você vai? Eu tenho certeza Eu não vou não É Você Não Antônio Ferro A gente tá frito Quer saber? Se o Face veio atrás da gente Antônio, isso não dá certo Pelo menos ele foi embora Ele foi embora Eles botaram o Face pra correr Botaram o Face pra correr Luísa, eles botaram o Face pra correr Pela primeira vez Quer saber? Peraí A luz já apagou por causa dele Ai, era óbvio Ela sacou tudo Ela entendeu A luz já apagou por causa do Face Mas sabe por que Sabe por que o Face apareceu, Rafa? O quê? Porque eles já rasgaram a figurinha Rafa e Luís E outra coisa Esse Face que entrou lá Não é o Face que ataca a gente Não é Não é E não foi o Guardião Não foi Não foi o Guardião Porque se o Guardião aparece Face ataca a gente Face puxa a gente Já era A produção falou assim Manda um Face lá só pra dar um sustinho Mas são crianças corajosas São crianças corajosas Enfrentaram Enfrentaram Difícil Tem crianças que não enfrentam a Face não Não, tem crianças que choram O Face foi culpa sua, né? Ah, não foi nada, cara Mas quer saber? Também cansei Ai, o cheirinho que vai ficar lá de chulé, hein? Ai, será que elas tem chulé? Criança não tem chulé não, Rafa, eu acho Ah, minha irmã nessa idade tinha um chulézinho Ih, a chutinha mesmo Eu lembro Ih, tinha um chulé A chutinha A chutinha que usar A chutinha que usar aquele tênis pé Quando ela tirava o negócio no carro É verdade Nossa, no carro a gente ficava assim É muito legal bagunçar, mas Cansa muito também Será que eles querem arrumar agora? Acho que não Ele falou que cansa Mas não quer dizer que eles vão arrumar não, Rafa Isso Isso foi meu último por hoje Beijos, mundo Tchau Rafa e Luiz Sério, tô muito cansada Eles gostaram de bagunçar tudo, você percebeu? Eles mais gostaram foi bagunçar tudo Eu tô chocada, Luiz Eles nem ligam, eles só querem bagunçar Cara, sempre de dormir, eu preciso assistir Rafa e Luiz Já chegou Você não se ligou ainda? Tem uma TV enorme aqui É? Ah, então, Rafa, pelo que eu tô entendendo Eles vão assistir Rafa e Luiz pra eles dormirem Sim, sim, aparentemente é isso Mas eu não conseguiria dormir nesse caos Quer saber? Boa noite, Rafa Boa noite, panela O que ele falou? Boa noite, Rafa Entendi, boa noite, Rafa Eu entendi, boa noite, Rafa Ai, Luiz, sério, vamos lá, vamos Por quê? Vamos Alisa, eles tão dormindo, pegaram o sono mesmo Você também, eu também Vamos lá, acorda eles Mas agora? Vamos devolver pros pais, Luiz Eu já até apaguei essas duas aqui que tá planilhando Não, Luiz Vamos passar a noite aqui que eles Vai que acorda de madrugada Vê se eles passarem a noite Não, Luiz Tá bom, vamos lá Se eles começarem uma bagunça de novo Não, a gente Eles não vão fazer na nossa frente, lembra? Hum, pode ser Vamos ver Gente, o que que aconteceu aqui? O que que houve? Um caos aconteceu Olha esse chão A gente tem muita coisa pra contar Ah, Rafa, Luiz Ai, tudo bem Você que vai contar, né, Tônia O que é isso? Gente, não fui eu Foi o Face Não foi? Eu, o Face veio aqui Foi o Face Vocês acreditam? Gente, o Face acabou vocês? Sim Ele tentou levar tudo Caramba É, foi o Face O Face fez tudo isso Fez E por que que o Face? Ele ia misturar pipoca É por Um M&M com alguma doça Não, foi isso É por que É porque quando a gente ia A gente trouxe vários dois pra cá Aí quando ele veio A gente tomou um susto e caiu aqui É, foi isso Ah, sim Esse cheiro Tá sentindo um cheiro Meio que de chulé, né Tava um cheiro de chulé, sim Ah, a gente tirou o pé ali Ah, entendi Foi perto do enterro E também porque eu acho que eu achei um cocô aqui Um cocô? Ai Ai Foi de brinquedo Os pais de vocês já chegaram A gente ligou pra eles Foi muito divertido essa noite Eles falaram assim Nossa, estão com tanta saudade dos meus filhinhos Uau Ai, a gente falou Nossa, a gente queria tanto que eles ficassem mais Mas se você for levar Eu acredito É Eu acredito A gente também Mas a gente viu tudo Tudo, tudo mesmo E a gente contou pros palmas Agora, Rafa Só no gesto É limpar isso tudo aqui A gente vai demorar algumas horas Nessa noite aqui pra limpar tudo Lúcia, a gente vai ter que limpar tudo isso Vai fazer o quê, né? Comenta aí qual é o próximo teste que vocês querem que a gente faça Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Vamos limpar, né, Rafa? Vai, Luiz, eu vou ficar aqui com a cama Você fica com as tampas no chão Beleza Não percam o nosso show Rafa e Luiz em a descoberta do verdadeiro Face Um espetáculo muito incrível pra toda a família Com muita ação e adrenalina E o mais legal é que no final A gente tira foto com todas as crianças Vai ser muito incrível A gente espera encontrar com todos vocês Link de ingressos na descrição E pra quem assistiu o canal